Você já viu uma Bienal do Lixo? Dia 5 de junho foi o dia nacional da reciclagem e o dia mundial do meio ambiente. Como CCAL também apoia estas causas, fomos até a Bienal do Lixo, que aconteceu no Parque Vila Lobos em São Paulo e representou muito bem estas datas. Organizada em um grande evento ao ar livre, a Bienal do Lixo propôs aos artistas um desafio provocador, fazer arte a partir do lixo, usando técnicas inovadoras para dar visibilidade a uma reflexão estética contemporânea e crítica dos nossos tempos. Um espaço onde criatividade e informação se uniram para explicar a força do nosso impacto e da nossa responsabilidade sobre o destino deste planeta. A Bienal contou com diversas obras feitas com materiais encicláveis, como impressoras, embalagens de remédio de alumínio, resíduos de aparelhos eletrônicos e tecnológicos, nos fazendo refletir sobre a obsolescência desses objetos, pneus de borracha, garrafas de vidro, tampinhas de garrafas PET e de outras embalagens e mais alumínio, um material que é infinitamente reciclável. Tudo isso para reforçar a arte ao serviço da transformação positiva da sociedade e do resgate da vida sem desperdícios. Mude seu presente com pequenas atitudes. Mude seu presente com peça, e deixe-se de ver várias filhas de desejo. Mude seu presente com peça,